Olá, Cassiano Wittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Wittencourt, pelo Visão do Estrategista, para começar as análises do 4º trimestre de 2022, a gente começa com Cielo, que foi quem divulgou primeiro, a operação é conhecida por adquirência, então as maquininhas de cartão ali, a Cateno, na parte de infraestrutura para meios de pagamento, com uma relevância cada vez maior na operação, uma relevância essa, que já é bem grande, a gente vai ver a hora que tiver a abertura das contas ali. Alguns vídeos no canal sobre a operação, já analisada algumas vezes, aqui embaixo na descrição, todos os links ali, comentando justamente a parte estrutural da operação e outros fatores, a evolução à medida que foi aparecendo o PIX, por exemplo. A primeira análise, no dia 30 de setembro de 2019, a parte que é discutida lá é muito da parte estrutural, setorial da operação, então continua relevante tanto quanto antes com algumas adições no meio do caminho, que a gente vai comentando, que é a questão de aparecimento do PIX e por aí vai. Aqui, acompanhando um acompanhamento do ativo, dado que a gente teve análise no 3º trimestre de 2022, no trimestre passado, uma análise aqui, um acompanhamento muito mais simples, o resultado vem em uma crescente novamente muito positiva, com inclusive recorde de volume transacionado para um trimestre da história da operação. Mas com as mesmas questões setoriais, com inclusive indicações dessas questões setoriais na parte estrutural da operação, como por exemplo a base de ativos, de clientes ativos que vem winding down, que vem reduzindo progressivamente, continuamente caindo, pelo menos desde o 4º trimestre de 2020, que foi quando a gente começou a olhar aquilo dali. Isso colocado, um do de audiência rápido, as últimas análises tem menos de dois meses, então vale a pena dar uma olhada, porque acaba tendo um pouco de informação lá, que não é repetida consistentemente. A gente passa para os números, receita operacional líquida, com um crescimento de 18% versus o mesmo período do ano passado, considerando operações continuadas. não vejo necessidade de analisar o trimestre a trimestre, então contra o 3º trimestre de 2022, porque a gente tem, obviamente, uma sazonalidade muito mais forte no que tange o final do ano, então não acho que é propriamente esse o ponto relevante aqui. As descontinuadas se referem à venda da merxante, então é uma operação que logo não deve mais aparecer aqui, mas por enquanto ainda parece, não acho que é relevante a gente parar para olhar com a participação da merxante. O EBITDA com forte evolução, 34,7% das continuadas year-on-year, a margem com forte melhora year-on-year e estabilidade versus o período anterior. Aqui eu acho que a margem e a estabilidade versus o período anterior vale a pena dar uma olhada, porque é uma questão de o quão qualidade ela opera, independente do período. 38% é a margem EBITDA nesse período versus 33,3% do mesmo período do ano passado. A abertura do EBITDA recorrente, só para dar uma ideia do peso da catena na operação, a gente vê que é, obviamente, muito relevante, justamente para a gente ter uma compreensão do quanto aqui é constituído agora de infraestrutura para meio de pagamentos. Lucro líquido recorrente também com forte evolução, 63,3% versus o mesmo período do ano passado. Resultado, novamente, reforço muito positivo, mas também vale a lembrança de que a questão aqui é setorial de longo prazo, não propriamente os resultados positivos no meio desse caminho. Como dito nas análises passadas, vale atentar para a queda consistente e contínua na base ativa de clientes, que a gente pode ver na tela, está aí para o pause, mais um delta de queda ali, especialmente na parte de empreendedores, que vem caindo consistentemente, continuamente. Visitar o preço também não faz mal, ela teve uma evolução positiva de aproximadamente 21% desde a última análise. E números gráficos da parte operacional na apresentação, então quem tiver interesse em visitar o RI, você consegue ver lá inúmeras dados de 350 mil partes da operação. Eu não vejo sentido em ficar colocando aqui, uma vez que rodar bem em um setor que eu vejo como extinção, não resolve o longo prazo da operação. A gente vê cada vez mais a redução de fricção em meio de pagamento, inclusive acho que parte daquela redução em empreendedores é justamente porque é muito mais fácil para pequenas operações adotarem novos métodos de pagamento do que grande varívio ou grandes operações de porte gigantesco que precisariam de algo mais estrutural para, por exemplo, a adoção de PIX de forma mais agressiva. Resumindo, ótimo resultado trimestral, novamente, dada a questão setorial explicada aprofundadamente na primeira análise e com a continuidade da redução de fricção no setor de meios de pagamento, a gente vê isso paulatinamente, cada vez mais fácil a transferência de pagamentos. Eu não tenho qualquer interesse no ativo, mas teve um resultado trimestral pontualmente bem positivo. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa, opera como era o detalhe, um grande beijo a todo mundo e até as próximas análises. Amanhã a gente tem movimentos da semana aqui no canal, tá galera? Valeu, beijão!